A quaresma é este tempo forte. Não podemos desanimar. Eu falo isso sempre aqui. Se você caiu, levante. Se você fez um propósito e não está conseguindo cumprir, recomece. Vamos rezar o Ângelos e não esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Deus te abençoe. Viva Cristo Rei. Ângelos da Paixão O anjo do Senhor trouxe do Monte das Oliveiras o cálice do fortalecimento. E o Senhor recebeu do coração do Pai a força para o sacrifício da redenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor disse do alto da cruz, está consumado. E pela sua morte trouxe-nos a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vitória do Senhor como o Redentor brilha sobre o tempo e a eternidade. O vosso amor, Senhor Jesus Cristo, abriu-nos o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. E não nos meçais segundo os nossos pecados, mas segundo a vossa misericórdia. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, vós que nos destes vosso Filho Unigênito, para que pela sua morte na cruz nos redimisse, fazei que este fruto da redenção se torne eficaz em todos nós. Mandai os vossos santos anjos em nosso auxílio. Para que, por meio deles, reconheçamos sempre melhor este grandioso ato da redenção. Sigamos sempre mais conscientemente a palavra e a vontade de Deus. E um dia, possamos agradecer-vos com todos os santos anjos, por toda a eternidade. Amém. Meu santo e minha santa, como tenho falado todos os dias, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas rezem as laudes pela manhã, as vésperas da tarde, as completas da noite, e agora, ao meio-dia, o Ângelus. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.